Música 28 de outubro é o dia do servidor público. Para comemorar esta data, palestras e atividades foram programadas durante toda a semana. A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, ela desenvolveu desde o ano de 2010 o programa Transformar. É um programa que visa o desenvolvimento, a qualificação, o acolhimento, a integração dos nossos servidores. E este ano nós desenvolvemos junto com o Núcleo de Educação e Desenvolvimento uma série de atividades para prestigiar e valorizar os nossos servidores. Iniciamos na semana passada com a palestra em parceria com a Secretaria de Apoio Internacional, com o professor da Universidade de Minho, professor Felipe. E hoje proporcionamos a abertura oficial da Semana do Servidor com uma palestra com o professor Fernando Dias Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O evento de abertura da Semana do Servidor na UFSM abordou o tema Administração Pública e Modernização, Desafios e Oportunidades. A palestra, ministrada pelo professor Fernando Dias Lopes, tratou do desenvolvimento das políticas públicas e seus avanços. Dentre os desafios que eu coloquei é a questão do investimento na qualificação dos servidores, na infraestrutura, na incorporação de novas tecnologias, tecnologias de gestão voltadas efetivamente para a administração pública. Esses avanços vão melhorar as condições de trabalho, a remuneração obviamente tem que ser melhorada. É um círculo virtuoso. À medida que você qualifica mais, você pode remunerar melhor, o Estado se torna mais eficiente e responde melhor as demandas da população. A palestra lotou o Salão Emembuí no prédio da Reitoria. A programação contou com rodas de conversa, oficinas e outras atividades. Nós gostaríamos assim de parabenizar a todos os servidores da nossa universidade pelo empenho, pela dedicação e por toda a contribuição para o crescimento da nossa instituição.